Bahia no ar. Uma boa notícia para as cidades da Bahia que estão sofrendo com a seca. O Ministério da Integração Nacional liberou um recurso complementar, um valor de 20 milhões de reais, para minimizar os problemas causados pela falta de chuvas. Esse repasso vai ser dividido entre o governo estadual, que vai receber 10 milhões, e os municípios atingidos pela seca, que vão ficar com a outra metade do valor. Cada prefeitura vai receber cerca de 50 mil reais. Dinheiro que não é suficiente, a gente sabe, mas o governo baiano, os prefeitos dessas cidades afetadas continuam pedindo mais recursos para ampliação do atendimento de carros pipa nas comunidades rurais, ampliação dos açudes, das barragens, a implantação de sistema simplificado de abastecimento de água. Já são 186 municípios baianos em estado de emergência, mais de um terço do nosso estado, mais de um terço das cidades baianas em estado de emergência por causa da seca. E aí a gente recebe essa notícia da liberação de 20 milhões de reais. Cada prefeitura recebe 50 mil reais, mas a gente espera que outros recursos sejam liberados de outros ministérios, do governo federal, que é quem pode enviar essa ajuda aqui para a Bahia, que está passando por essa situação muito difícil há muitos meses, sem chover em diversos municípios. Em quase 200 municípios da Bahia não chove há muitos meses. Então as pessoas passando por necessidade, famílias, animais, todo mundo em dificuldade. Então a gente recebe essa notícia agora. Vamos saber como é que fica o tempo.